Olá, tudo bem? Aqui é o vereador Manuel Espontão e nós encaminhamos para a Prefeitura uma indicação que solicita a implantação de Wi-Fi gratuito nas praças e áreas de lazer da nossa cidade. Com isso, democratizando a internet e fazendo com que a população venha usar cada vez mais o espaço público, ocupando todo aquele espaço que vem ser um espaço de cultura, lazer, tecnologia, assim como também a informação e muitas outras coisas além da internet. Então é um projeto de grande importância que nós estamos enviando para a Prefeitura e esperamos que ele seja implantado na nossa cidade em todos os espaços públicos.